Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Mais uma vez, nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor, Redentor, amado da nossa alma, mas também para servir o povo de Deus por meio desse instrumento que Deus nos dá, a nossa geração e nesse nosso tempo. Eu confesso a vocês que penso que talvez a maioria, se não todos, a maioria, pensa como eu, ou se sentiu como eu me senti no dia 1º de abril, no primeiro dia desse mês. Eu vinha na semana alimentando o meu coração com a expectativa de que, muito provavelmente, a partir desse dia, que seria o último dia do primeiro decreto do governador, nós voltaríamos para as nossas atividades cúlticas enquanto congregação. mas eu vi que as minhas expectativas eram falsas e, portanto, não se concretizaram. Deus tinha outros planos. Eu digo que Deus tinha porque tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E, então, nós fomos surpreendidos e a minha expectativa ruiu, mas aqui estamos nós refazendo os nossos planos, a nossa agenda para seguirmos servindo ao Senhor, nosso Deus. Estou aqui acompanhado do irmão Eduardo, João Vitor, Rebeca e o Jonathan para servir ao povo de Deus. E eu quero ler com você, iniciar esse momento lendo a escritura no livro dos Salmos, no Salmo de número 68, versículo 34 e 35. E logo a seguir, nós vamos cantar dois cânticos e logo depois nós vamos meditar na Palavra de Deus, receber a edificação da Palavra de Deus. Salmos 68, versículo 34, diz assim, Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao Seu povo. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao Seu povo. Eu oro ao Senhor, suplico ao Senhor para que Ele continue lhe dando força e poder, para que você possa fazer como salmista. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos adorar a Deus, nós aqui, você aí na sua casa, com cânticos, cânticos que você bem conhece e que podemos entoar com a nossa família congregada nos nossos lares no dia de hoje. Deus te abençoe e visite o seu coração. Não permita que haja dispersão para esse tempo curtinho que Deus nos dá para servi-lo e adorá-lo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus com dois cânticos. O primeiro, Ele diz, Te louvarei, não importam as circunstâncias, que apesar de todas as coisas que têm acontecido, que nós possamos ter prazer em estar na presença do Senhor e que não haja nada maior do que isso, que estar na presença do Senhor e se alegrar em louvar o nome dEle. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar Perto quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, amém. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Vinícius, ele exaltado. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, pra sempre exaltado, o rei exaltado nos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que tempo oportuno pra exaltar a esse cuja palavra jamais vai deixar de se cumprir. É a palavra eterna de Deus e ela se cumpre fielmente e cabalmente na história da humanidade. Eu quero falar mais uma vez, falei no domingo passado, quero falar mais uma vez que nós temos ainda o cada dia desse mês de abril. Com isso, eu não estou incentivando você pra sair de casa, não. Espero que você fique em casa, mas caso você saia de casa, precise sair de casa, e esteja passando aqui nas proximidades da IPG2, nós temos ainda cerca de 150 exemplares. Nós fazemos aquisição mensalmente de mil exemplares, mas temos ainda 150 exemplares. Alguns irmãos, vários irmãos, na verdade, passaram aqui, já apanharam alguns exemplares. Então, se você estiver passando aqui e quiser pegar o seu, temos pessoas aqui de plantão na igreja, de segunda a segunda, no horário de expediente. Então, você pode passar aqui com toda certeza e pegar os seus exemplares pra distribuir. Nessa oportunidade, eu quero repartir com vocês a leitura de um texto maravilhoso, que está no Salmo que nós já lemos, Salmo 68, mas agora o versículo de número 19. O tema da nossa mensagem nessa noite é o carregador de fardo. O carregador de fardo é o tema da nossa mensagem nessa noite. E diz assim o texto, você com a sua Bíblia aberta ou com o seu smartphone aí ligado, no aplicativo, onde tem as escrituras, você pode, então, acompanhar e guardar esse texto na mente e no coração, que diz assim, Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vou repetir a leitura do texto, que diz assim, Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O carregador de fardo é o tema da nossa mensagem nessa noite. O Salmo de número 68, ele tem uma ênfase muito especial nesse aspecto da proteção. A proteção que é estendida para o seu povo, para os seus filhos. Igualmente, nessa estrutura que nós vemos, o registro sobre a proteção de Deus, nós vemos também a menção, que é muito particular e muito especial nesse Salmo, da presença de Deus. E, nesse sentido, a presença de Deus, ela é, para os inimigos de Deus, aterradora. Você pode olhar isso no versículo de número, primeiro e versículo de número 2. Mas, para os filhos de Deus, para a igreja de Deus, a presença de Deus traz regozijo. O versículo de número 3, dá conta disso, dizendo assim, Os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Então, esse Salmo que fala da proteção de Deus dispensada ao seu povo, fala, tem esse aspecto especial da presença de Deus, do Deus que decidiu habitar com o seu povo. Presença esta que causa pavor, que destrói os inimigos do povo de Deus, mas, para os filhos de Deus, traz alento e regozijo e celebração. Esse texto também, esse Salmo também, de um modo bastante particular, nesse aspecto ainda da proteção do cuidado, vai mostrar o cuidado todo especial de Deus para com os fracos. Versículo 5 diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus cuida dos órfãos e Deus cuida também das viúvas. E, a partir de então, ele passa a falar do solitário, de pessoas que carecem do seu precioso e maravilhoso cuidado. Deus cuida do seu povo e essa linguagem de fragilidade é uma linguagem que se aplica a todos nós. Nós somos frágeis e nós precisamos do cuidado de Deus. Nós temos, portanto, essa pérola. Este Salmo é uma pérola para o nosso coração, é um deleite para o nosso coração, uma joia preciosa para esses dias maus e difíceis para o nosso coração. Bom, dentro dessa abordagem, nós temos nesse bojo, nesse pacote, então, deste Salmo inteiro, essa pepita de ouro que eu pincei aqui para a gente meditar. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Eu gostaria de iniciar falando com vocês sobre essa questão da atualidade que nós estamos vivendo e, de um modo particular, do programa que eu estava assistindo na TV Cultura, na quarta-feira, chamado Opinião Nacional. Depois de um jornal que passa nesse referido canal, tem esse programa, um programa de entrevista chamado Opinião Nacional. Nesta ocasião, estava sendo entrevistada uma antropóloga e um médico psiquiatra. O tema era saúde emocional. Achei interessante e resolvi, então, assistir toda aquela entrevista. Saúde emocional. E, logo de cara, quando o médico foi perguntado sobre a importância da saúde emocional, ele trouxe um conceito que, para mim, era desconhecido. Talvez você já conheça, já ouviu, mas eu não conhecia e fiquei mais interessado ainda quando ele falou sobre um acontecimento que vem desencadeando por conta daquilo que a gente está vivenciando, que ele chamou de sobrecarga emocional. Sobrecarga emocional, segundo ele, é decorrente, dentre outras coisas, das mudanças que ocorrem. Quando você precisa mudar de uma cidade, você corre o risco de enfrentar uma sobrecarga emocional. Até você se adaptar, até você se ajustar ao estilo, à dinâmica daquela cidade, à cultura daquelas pessoas daquela cidade, você, então, enfrenta, tem sobre si, então, uma sobrecarga emocional. Mudança de emprego, mudança de cidade, tudo isso acarreta uma sobrecarga emocional. E aí ele falava disso de um modo mais amplo, mais geral, para chegar nessa situação que nós estamos vivendo, porque houve uma mudança abrupta no estilo de vida, na dinâmica da vida das pessoas, em que elas não aguardavam, em que elas não planejavam. Nós não planejamos isso, nós não colocamos isso na nossa agenda, mas, de repente, a circunstância chegou e nós estamos aí tendo que mudar tudo na nossa vida e isso, portanto, traz uma sobrecarga emocional. Voltando ao salmo que nós lemos, pensando nessa ideia de fardo, de peso, de sobrecarga emocional, dessas coisas que são bagagens que estão atadas sobre os nossos ombros, na nossa existência, nos dias que Deus nos concede nessa terra, nós vamos perceber, portanto, que este salmo, de certo modo, e nesse texto e no contexto desse versículo que nós lemos, nós vamos perceber que o povo enfrentava também a sua sobrecarga, enfrentava também os seus fardos, mas o povo, graciosamente, o povo não estava sozinho para lidar e carregar e conviver com essas questões. Penso que a sobrecarga da qual nós estamos usando esse conceito para falar do que o salmista enfrentava tinha a ver justamente com essa ideia do inimigo, do inimigo que afronta, do inimigo que se opõe, do inimigo que oferece riscos contra a vida de um ser humano e o povo de Deus, na sua história, estava cercado por inimigos, inimigos que seriam abatidos pelo Senhor nosso Deus, e tem sido assim, e há de ser assim, mas nós vamos perceber que isso traz uma sobrecarga para o povo, o povo está cercado por inimigos, nós vamos ver e podemos perceber isso, mas é nesse contexto também que surge o alívio, que surge a intervenção de Deus, a ação de Deus, do Deus que é libertador, do Deus que nos oferece o escape e o livramento das situações difíceis e que verdadeiramente leva o nosso fado, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fado, Deus é a nossa salvação. Neste salmo, eu quero extrair quatro verdades, quatro verdades que são preciosas, que são, que iam de trazer deleite para o nosso coração e instrução para a nossa alma. Eu quero falar o que é levado, eu quero falar de quem é levado, eu quero falar quando é levado e por quem é levado o fardo. Então, são essas quatro verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira verdade é o que é levado? O fardo, o fardo é levado. É interessante esse texto, pesquisando sobre esse texto, os estudiosos vão dizer que uma tradução possível para este salmo seria Deus nos carrega, o Senhor nos carrega. E essa é uma linguagem muito preciosa nas Escrituras, a gente depara com ela o tempo todo. Mas, também seria, e é correto, trazer essa tradução também. O Senhor leva o nosso fardo. E é dentro desse conceito, dessa segunda opção, visto que a nossa tradução, a nossa versão, tem essa, optou por essa tradução, que nós vamos, então, trabalhar. Agora, eu queria que você pensasse comigo, dentro desse prisma da vivência do salmista e da nossa vivência contemporânea, da vida de cada um de nós, da nossa família, da sociedade, entender o seguinte, que a ideia de fardo, popularmente, ela tem uma conotação muito ampla, muito abrangente. Nós vamos perceber isso. Nós usamos essa ideia de fardo, de peso, para aplicar as várias situações que não são confortáveis, que trazem algum tipo de embaraço para a nossa vida. Só para citar alguns. Primeiro, alguns dizem, meu casamento está um fardo. Você já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu? Espero que você não tenha dito, mas não é incomum a gente ouvir aqui e ali alguém falando, meu casamento é um fardo. Em segundo lugar, outros dizem, o meu emprego tem sido um fardo quando se perde a alegria, quando aquilo se torna enfadonho, quando a rotina do dia a dia do trabalho é uma coisa que vai se perpetuando, lá pelas tantas, a pessoa fala assim, meu trabalho tem sido um fardo. Você também, talvez já tenha escutado isso e talvez até já tenha dito isso. Perdeu a satisfação, a alegria com o trabalho. Terceiro, muitos dizem, a vida tem se tornado um fardo. E aí, eu penso que, quando as pessoas usam nesse conceito, olhando para essa complexidade e para isso que é penoso para ela, talvez aqui esteja inserido várias outras situações, talvez a questão de relacionamentos adoecidos, complicados, talvez enfermidade, tribulações, e aí o encanto pela vida é perdido, no mínimo sufocado, e a pessoa então diz, a vida tem se tornado um fardo. E talvez, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez você olhe para essa situação mais macro e pense, olha, esses dias têm sido dias pesados, difíceis, uma atmosfera complicadíssima. E tem aqueles também, e aí, nesse ponto, eu não recomendo que você cite nenhuma dessas situações, mas pode acontecer, nós somos frágeis e, às vezes, nós verbalizamos o que nós estamos sentindo. mas esse quarto item, eu gostaria que você, não gostaria que você citasse ele, alguns dizem, minha sogra é um fardo, e eu espero que você não diga isso, porque isso pode desencadear uma crise na sua família, no seu casamento, e eu não quero ninguém no gabinete porque alguém fez esse tipo de gracejo no que diz respeito à sogra. A sogra é uma benção, né, a sogra é uma benção, especialmente quando mora longe da gente. Não recomendo, então, que você atue desse jeito. Você sabe, você sabe, nós sabemos que são muitas as situações que verdadeiramente são como cargas pesadíssimas. Durante a caminhada são muitas as bagagens que aparecem, tais como angústia, doença, medo, ansiedade. Isso, existencialmente ou dentro da nossa existência, da nossa experiência, são considerados fardos, fardos da vida. E por aí vai, né, de modo popular, então, o conceito é utilizado para fazer referência a essas várias situações complicadas da vida. Entretanto, parece-me que nesse texto o salmista não está pensando nessa variedade de experiência ou de situação. Ele está falando assim, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Veja só que não é um fardo entre muitos outros fardos. é um fardo, é o fardo, né? Eu penso que isso talvez esteja mais atrelado dentro dessa experiência do medo que assolava os nossos irmãos, mas também dentro de um contexto mais amplo da escritura, o fardo pesado da culpa que assola a pessoa, que é algo que não se pode conviver nem carregar porque isso vai atrofiando, vai drenando as nossas forças, culminando, por fim, com a morte. E é interessante isso porque Deus, quando chamou o seu povo, Deus deu instruções para o seu povo aí dentro do convívio do culto, da realização do culto em que o bode expiatório, animal que seria utilizado para levar a culpa do povo simbolicamente, o sacerdote ou o sumo sacerdote deveria proceder assim, quando ele então colocava as suas mãos sobre os chifres do animal como que transferindo as culpas de todo o povo de Deus, ali tem um retrato portanto de como Deus leva o nosso fardo e esse é um fardo que só o Senhor pode realmente levar. Existe uma singularidade na questão do fardo, quando Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo no seu capítulo mais conhecido ou bastante conhecido 53 ele diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores levou sobre si as nossas enfermidades e obviamente que é uma linguagem não para falar de enfermidade física nem de dores físicas nem de dores da alma mas é uma linguagem para falar que na cruz Cristo levou o nosso fardo Cristo levou o nosso pecado Cristo levou o nosso fardo bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo o Senhor o fez e o Senhor continua a fazê-lo ele leva o nosso fardo mas no aspecto geral pode ser que você esteja encurvado nesses dias por conta do fardo pesado ou dos fardos por conta das situações que se abatem que chegam até nós e que adentram os nossos lares eu não sei qual tem sido a sua experiência eu não sei como tem sido esse momento para a sua vida para a sua família o que eu sei e que era convicção do nosso irmão e que ficou para nós como palavra de Deus é que o Senhor leva o fardo o Senhor leva o fardo o Senhor não nos deixa sozinhos o Senhor nos ajuda o Senhor é o carregador de fardos ele vem para nos assistir e nos ajudar bendito seja o Senhor o fardo é levado pelo Senhor e por isso ele deve ser adorado deve ser glorificado deve-se falar bem do Senhor porque ele leva o nosso fardo deve enaltecer ao Senhor aqueles que tem essa consciência e mais do que consciência a experiência de que fato que de fato ele leva o nosso fardo em segundo lugar quando é levado o fardo quando é levado o texto traz essa expressão magnífica bendito seja o Senhor que dia a dia ah isso é maravilhoso isso é maravilhoso se por um lado nós já sabemos que o que é levado pelo Senhor que é o fardo por outro lado nós somos informados sobre quando é levado quando é levado né muitas vezes irmãos você certamente já teve esse tipo de experiência eu já tive talvez terei muitas outras muitas vezes na vida nós precisamos de auxílio de alguém alguém que tem condição para nos ajudar outras vezes alguém que não só tem a condição de nos ajudar mas alguém que é mais forte do que nós alguém que tem todas as prerrogativas de que é maior do que nós que tem mais força do que nós para nos ajudar no dia a dia algumas vezes nós precisamos de gente para trazer conhecimento porque as vezes nosso conhecimento é tão limitado sobre determinadas coisas nós precisamos de auxílio nós precisamos de auxílio mas essas experiências das quais estou falando que pode acontecer e que tem acontecido com todos nós em alguma medida elas são experiências circunstanciais que surgem aqui e ali você não fica chamando todo dia uma pessoa para lhe ajudar a carregar determinadas coisas você não fica convidando alguém ou pedindo alguém para que te ajude todo dia sobre determinadas ramificações do conhecimento porque você não sabe você não faz isso todo dia e as pessoas não tem condição de te assistir dia a dia em toda e qualquer situação não pode ser elas não podem assim proceder mas o Senhor leva o nosso fardo dia a dia eu tive uma experiência das muitas que já tive não que eu seja velho mas uma experiência como menino do campo da zona rural e a minha região é uma região que se planta muito café café com nilon então chegava a época da colheta e o menino da zona rural era ingressado muito cedo no serviço braçal e uma das coisas que faziam parte da nossa experiência era mostrar a nossa virilidade a nossa força ainda que menores não tínhamos aquela estrutura ainda de um adulto mas estando com eles nós queríamos mostrar talvez revelando um pouco do traço da vaidade para se vangloriar também que nós estávamos tão aptos quanto os adultos para proceder naquele processo da colheta e consequentemente carregar o saco de café maduro e geralmente as lavouras ficavam naqueles morros aqueles lugares íngremes e então dificultava bastante porque nem sempre o caminhão conseguia chegar lá no topo para apanhar aquela colheta do dia e então iniciava-se um processo adultos e nós que não éramos adultos ainda em que nós descíamos com aquela colheta para chegar até o caminhão porém algumas vezes as minhas forças iam se esvaindo e eu ia perdendo vigor ainda menino com 13 anos ia perdendo vigor e lá pelas tantas aparecia um adulto que ia ao meu encontro e transportava então o peso que eu estava carregando para os ombros dele alguém mais forte do que eu e então chegava-se até o caminhão e eu sentava ali mesmo onde ele havia me encontrado para recobrar ânimo fôlego mas essa era uma situação essa experiência da qual estou falando circunstancial nem todo dia nem todas as vezes aparecia alguém abundosamente para revelar essa generosidade para me assistir nesse processo durante a colheta esse auxílio do qual nós precisamos entretanto no que diz respeito a nossa relação com Deus não é circunstancial é todos os dias aqui entretanto não é um momento ou no outro o Senhor leva o nosso fardo dia a dia não é um dia sim o outro não não é um dia na semana e agora só na outra semana não é durante uma vez por mês e só no outro mês é todos os dias dia a dia o Senhor leva o nosso fardo de segunda a segunda o Senhor leva o nosso fardo isso é magnífico isso é maravilhoso nós não estamos sozinhos nós não fomos deixados à mercê da nossa própria sorte durante a nossa caminhada quando a vida impõe sobre nós dificuldades nós não estamos sozinhos nesses dias nós não estamos nos encontrando mas você na sua casa tem assistência de Deus nós não estamos juntos congregados mas Deus assiste a mim e assiste a você nessa complexidade dos fardos que chegam dia a dia em toda e qualquer situação Deus é Deus que leva o nosso fardo bendito seja o Senhor nosso Deus o que é levado pelo carregador de fardo o fardo quando é levado dia a dia em terceiro lugar de quem é levado o texto aí diz o texto diz assim bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso o nosso fardo grife aí esse pronome o nosso fardo o aspecto aqui não é o aspecto da individualidade Deus é um Deus pactual que firmou uma aliança com o povo é com a congregação é com todo o povo que foi amado por ele esse todo o povo tem esse povo todo tem o benefício de que Deus é o carregador de fardo é maravilhoso ele leva o nosso fardo ele não leva apenas o meu fardo ele não leva apenas o seu fardo ele leva o nosso fardo o fardo de todos nós o fardo da igreja do nosso amado salvador Jesus Cristo essa ideia portanto comunitária é algo muito muito precioso e a gente encontra isso o tempo todo mas duas coisas aqui eu gostaria de destacar sobre essa essa questão duas coisas a serem aprendidas aqui nesse contexto que ele leva o nosso fardo dentro de uma experiência que às vezes o outro pensa e tem a sensação de que não está sendo assistido e daí talvez seja interessante observar essas duas coisas das quais eu quero partilhar com vocês primeiro a necessidade de reconhecer que existe algo massacrante talvez a sua experiência que você experimenta o peso daquilo que está acontecendo mas você não se vê você acha ou você pensa melhor dizendo que você sozinho vai dar conta você até percebe que aquilo está presente que aquilo faz parte da sua vida da sua experiência naquele momento mas você pensa que sozinho você vai conseguir daí você talvez se sinta e aqui é sentir mesmo não que seja excluído mas se sinta excluído de não estar sendo beneficiado com esse auxílio do carregador de fato é porque às vezes você não se deu conta e não reconheceu a necessidade de contar para ele que aquilo que está acontecendo tem sido pesado tem sido difícil é necessário portanto reconhecer e mais do que reconhecer é necessário verbalizar isso para o senhor é preciso que você entenda nós precisamos entender que existe algo sobre mim que existe algo em mim que sozinho eu não consigo realizar que eu não consigo levar eu preciso de alguém para que seja o meu companheiro o meu ajudador o meu auxiliador para levar e ele o leva de cada um de nós e de todos nós segundo é a consciência de que preciso falar verbalizar contar isso para alguém alguém que possa de fato me ajudar porque é isso porque metaforicamente falando existem alguns fardos que são sobrepostos sobre a nossa existência eu listo aqui pelo menos três que são comuns num momento como esse o primeiro ansiedade ansiedade quem aqui não consegue dizer ou não consegue perceber que ansiedade às vezes é um fardo que vai nos consumindo que vai roubando de nós as nossas energias nossas forças porque começamos a sofrer antecipadamente então ter a consciência e saber que isso chega e saber que é importante contar para alguém que é maior do que nós alguém que tem condição de levar de sobre nós e para longe de nós o fardo é essencial o que fazer quando a ansiedade aloja-se no coração Paulo na sua carta aos filipenses capítulo de número 4 versículo 6 diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus pela oração pela súplica e ação de graça o que se faz quando o fardo pesado da ansiedade chega e se faz presente conte tudo para Deus em oração não queira dormir com o fardo não queira acordar com o fardo andar com o fardo da ansiedade o dia todo pare um pouquinho e conte para Deus mais uma vez o aspecto comunitário da instrução na carta de Pedro na primeira carta de Pedro capítulo 5 6 e 7 é bastante instrutiva para nossa vida e que nos ajuda a lidar com isso diz assim humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte e aí o texto diz assim lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se por um lado nesse contexto nessa experiência do fardo pesado da ansiedade que chega e que fica sobre os nossos ombros se aloja no nosso coração é necessário contar tudo para Deus é necessário também ter a iniciativa de lançar sobre ele toda não parte dela toda a nossa ansiedade reconhecendo que ele tem cuidado de nós que ele tem suprido as nossas necessidades que aquilo que é essencial para a nossa subsistência tem sido dispensado a nós em segundo lugar você pode experimentar e tantas vezes nós temos experimentado o fardo também da angústia angústia é uma coisa até difícil de definir filosoficamente nós não sabemos definir você não sabe dizer teologicamente nós não sabemos mas dentro da experiência você sabe dizer e você talvez já tenha definido angústia estou com um apeto aqui no peito um nó aqui na garganta eu não sei porquê não consigo explicar o porquê angústia que se aloja o que se faz quando isso acontece se volte para a palavra de Deus escute o que Deus diz o que Deus fala Deus diz no dia da angústia invoca-me diz o senhor invoca-me no dia da angústia eu te ouvirei diz o senhor o senhor ordena você a invocá-lo e o senhor faz uma promessa eu te ouvirei e ele então diz uma coisa que você tem que fazer e tu me glorificarás diz o senhor quando você se volta para o que Deus diz quando você se volta para a palavra de Deus o fardo pesado da culpa elevado Deus leva mas Deus também quer que você compreenda essa relação em que ele nos chama para nos achegarmos a ele para ouvirmos a ele e para falarmos com ele daquilo que que se passa conosco daquilo que acontece conosco e ele portanto nós aprendemos portanto nós absorvemos portanto a partir de Deus o que me consola na minha angústia é isto que a tua palavra me vivifica Deus nos vivifica quando a angústia quer tirar a vida de nós então são fados que surgem e que dentro da experiência comunitária nós podemos tanto individualmente como coletivamente experimentar essa graciosidade de Deus tristeza às vezes para alguns a tristeza chega e aloja-se no coração e fica um dia dois dias uma semana e ela persiste e não é nem uma patologia não e aquilo se torna um fardo e aquilo massacra a pessoa e vai atrofiando a pessoa o que fazer quando a tristeza acontece em que nós precisamos de paz em que nós precisamos de segurança lembrar e sermos lembrados o que o Senhor Jesus disse estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim diz o Senhor Jesus quando os discípulos estavam assolados pela tristeza com o coração tristes porque o Senhor Jesus finalmente começa a falar com franqueza e com clareza que ele iria partir os discípulos ficaram assolados abatidos e o Senhor Jesus consola instrui e por fim diz estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim quando esse tipo de situação que nós estamos vivendo chega e deixa a pessoa angustiada ansiosa triste é necessário portanto se apropriar disso porque embora Deus seja o carregador de fardo ele também nos chama para esse exercício de fé de confiança de ação que depende de nós e o que dizer da culpa que é o fardo mais massacrante de um ser humano a culpa a culpa ela tem seu aspecto positivo porque ela sinaliza que você precisa de redenção ela sinaliza que você precisa de perdão assim como a dor nós não somos masoquistas mas nós sabemos que como Deus nos criou a dor é um benefício que ele sinaliza que algo não está bem a culpa também é esse elemento uma pessoa que não tem mais essa condição essa capacidade de se sentir culpada que está com a mente já neutralizada que está com a mente cauterizada insensível morre no seu pecado e na sua culpa mas Deus nos deu esse mecanismo para nos sentirmos para pensarmos e compreendermos que nós precisamos de restauração de perdão e o que se faz então quando isso acontece peça perdão ao senhor impedindo perdão ao senhor nosso Deus nós somos agraciados com seu perdão e o fardo pesado da culpa é removido definitivamente o senhor é o carregador do fardo de todos nós ele leva o nosso fardo diz o senhor entregue a ele o seu fardo e deixe com ele não queira pegar de volta deixe que ele dá conta de levar e de deixar você livre para servir e cumprir a sua vocação deixe com o senhor e deixe que o senhor realize o que é necessário realizar que é levar o nosso fardo três verdades já pontuamos aqui o que é levado quando é levado de quem é levado e por fim gloriosamente por quem é levado o senhor diz aí bendito seja o senhor que dia a dia leva o nosso fardo o senhor é quem leva o nosso fardo não é uma pessoa meus queridos irmãos minhas irmãs da mesma estatura que a nossa estatura frágil ilimitada sem forças e sem vigor é o adonai é o senhor o todo poderoso deus que leva o nosso fardo e duas ou três passagens em outros contextos nos ajudam a compreender sobre quem sobre de quem estamos falando e de quem nós estamos aprendendo para que aprendamos a descansar o nosso coração no senhor a primeira passagem se encontra no quinto livro do pentateuco no capítulo 1 versículo 9 quando deus está dando instruções falando como moisés tinha que proceder conduzindo o povo de deus moisés é um homem importante importantíssimo é um líder maravilhoso é um profeta de deus singular naquela história naquele contexto mas de repente moisés para e se dirige depois de ouvir o que deus está falando se dirige ao povo e diz assim nesse mesmo tempo eu vos disse eu sozinho não poderei levá-los porque moisés conquanto fosse um homem separado por deus escolhido por deus para fazer aquela obra ele entretanto não podia levar o povo porque porque ele era da mesma estatura com o povo porque ele tinha as mesmas fraquezas que o povo porque ele era limitado tanto quanto o povo o profeta sabia que não tinha condição e aí nesse mesmo capítulo no versículo de número 30 38 o senhor porém fala quem é que tem a condição o senhor diz assim o senhor vosso deus que vai adiante de vós ele pelejará por vós segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no egito como também no deserto onde vistes que o senhor vosso deus ele vos levou diz o texto como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegar diz a este lugar Moisés diz eu não consigo levar Deus diz sou eu quem levo é Deus quem carrega e o profeta Isaías traz um texto maravilhoso eu quero repartir com você esse texto é alentador porque ele faz um contraste com o paganismo e a verdadeira religião com os falsos deuses e o deus verdadeiro e ele então vai mostrar Deus falando com o seu povo Deus falando comigo e com você agora nesses dias difíceis em que você se sente impotente mobilizado pela circunstância entenda isso que Deus está falando diz assim o texto Isaías 46 versículo 1 até o versículo 5 diz assim Bel se encurva Nebo Nebo se abaixa os ídolos são postos sobre os animais sobre as bestas as cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas então os falsos deuses eles são fardos tanto quanto os fardos que estão sendo levados pelos animais porque eles não tem vida eles não podem carregar ninguém não pode fazer nada por ninguém diz aí o texto esses deuses juntamente se abaixam e se curvam não podem salvar a carga eles mesmos entram em cativeiro não pode levar o povo do cativeiro ouvi-me ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno até a vossa velhice eu serei o mesmo o tempo muda os anos passam mas Deus continua sendo o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei até a velhice é Deus quem te carrega desde quando você estava no ventre é Deus que te carrega quando você nasceu quando você chegou a juventude é Deus que te carrega na velhice e não outra pessoa levar-vos-ei diz o Senhor pois carregar-vos-ei e vos salvarei agora com quem me comparareis com quem sereis igual e que coisa semelhante confrontareis comigo então veja só o Senhor que carrega o seu povo também é o Senhor que leva o nosso fardo ele não apenas leva o nosso fardo que é pesado por natureza mas ele nos leva também ele nos carrega também não em algum momento não num período da nossa faixa etária da nossa existência mas por toda a nossa existência é Deus quem carrega você é Deus quem cuida de você é Deus quem sustenta você nesses dias é o Senhor quem faz isso não há nenhuma imposição sobre ele ele mesmo decidiu assim proceder ninguém implorou para que ele agisse assim ele decidiu escolher um povo para si e levar esse povo carregar esse povo e consequentemente o fardo desse povo também é levado igualmente e eu caminho aqui para concluir porque esse texto esse texto do salmo que nós lemos ele é um texto que está num contexto messiânico esse texto não é uma experiência do salmista desgarrada do nosso amado salvador Jesus Cristo se você notar o versículo 18 deste salmo ele aparece lá na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 versículo 8 ele é aplicado ao Senhor Jesus Cristo e nesse contexto então de levar fardo de alguém que vem de alguém que encontra pessoas que estão encurvadas por conta do peso que carregam ele se aplica ao Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus que na história definitivamente levou o nosso fardo mas eu quero citar um texto que é maravilhoso que dito proferido pelos lábios do nosso salvador em Mateus 11 28 quando ele diz assim vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve na história tendo o filho de Deus se encarnado tendo o filho de Deus iniciado o seu ministério a sua voz graciosa foi dirigida aos homens que estavam com o fardo pesado da religiosidade do legalismo dos ritos que eram impostos sobre eles e que eles ao invés de receber vida estavam encurvados e morrendo iriam morrer definitivamente para a perdição mas nesse contexto o carregador de fardos convida vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei o senhor te convida o senhor nos convida convidou naqueles dias e continua assim a fazê-lo aqueles que sentem que a vida que a situação tem sido massacrante ele chama e chama graciosamente convida amorosamente para que você venha e faça e experimente melhor dizendo algo maravilhoso eu vos aliviarei ele diz só ele tem poder para trazer alívio a sua alma e ao nosso coração agora em acontecendo isso ele vai te dar um fardo ele vai te dar um jugo que é suave um fardo que é leve que tem a ver com o discipulado que tem a ver com o compromisso que tem a ver com o novo estilo de vida de alguém que durante um tempo estava longe do senhor mas tendo escutado o senhor e tendo transferido para o senhor e dado ao senhor e ele apanhou sobre si o nosso fardo nós adentramos a uma relação de compromisso com ele mas não um fardo agora que mata que rouba as forças da pessoa não é leve é suave é gostoso de carregar agora pense você pense comigo porque o texto está dizendo bendito seja o senhor que dia a dia leva o nosso fardo e nós vamos aprender que na história Deus se encarnou e na cruz levou não pontualmente mas definitivamente o maior fardo que o homem carregava que chama-se pecado que chama-se a culpa que chama-se os seus atos pecaminosos que faziam separação que promoviam a separação entre o homem e Deus agora que tipo de Deus se rebaixa dessa forma que assume a estrutura humana para levar o peso de pessoas indignas eu quero te dizer o mesmo que lavou os pés e empoeirado os discípulos o mesmo que se esvaziou e desceu e habitou entre nós o mesmo que foi capaz de assumir o lugar daqueles que eram inimigos do seu pai o senhor Jesus que na cruz levou os nossos pecados o filho de Deus o rei dos reis o senhor dos senhores é ele que é o carregador de fardo mesmo sendo o rei do universo ele decidiu graciosamente levar o nosso fardo e o fez lá na cruz do calvário foi escolha dele não nossa ele é o auxílio para o fraco ele é o carregador de fardo daqueles que estão enfraquecidos e que sentem na pele o peso que vai esmagando a existência do ser humano meu desejo é que nesses dias difíceis quando você enfrenta essa situação tal como eu enfrento você possa contar com o auxiliador dos fracos você possa contar com o carregador o carregador de fardo Deus bendito seja o senhor que dia a dia leva o nosso fardo Deus é a nossa salvação com ele está a nossa libertação com ele está a nossa salvação eu quero então convidar você aí na sua casa e nós aqui para cantarmos juntos um hino meu Jesus salvador outro igual não há depois que cantarmos este hino eu quero orar com você orar por sua família orar pelo nosso país pela nossa cidade por nossa igreja meu Jesus salvador outro outro igual não há todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor consolo abrigo abrigo força e refúgio é o senhor com todo o meu ser com tudo o que sou sempre te adorarei aclame ao senhor toda a terra e cantemos poder majestade louvores ao rei montanhas se prostrem e rugam os mares ao som de teu nome alegre te louvo por teus grandes feitos firmado estarei sempre te amarei incomparáveis são tuas promessas pra mim meu Jesus salvador outro igual não há todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor consolo abrigo força e refúgio é o senhor com todo o meu ser com tudo o que sou sempre te adorarei aclame ao senhor toda a terra e cantemos poder majestade de louvores ao rei montanhas se prostrem e rugam os mares ao som de teu nome alegre te louvo por teus grandes feitos firmado estarei sempre te amarei incomparáveis são tuas promessas incomparáveis são tuas promessas incomparáveis são tuas promessas pra mim vamos orar nesse momento eu aqui você aí falando com o nosso Deus e pai Deus bendito em nome de Jesus nós colocamos diante de ti pai a nossa vida nós colocamos diante de ti a nossa família nós colocamos diante de ti a tua igreja o povo amado escolhido pelo senhor amado antes da fundação do mundo que o senhor Deus levante o rosto sob nós nesses dias difíceis nesses dias que tem trazido abatimento para muitas pessoas muitas famílias nós te pedimos que o senhor Deus visite a tua igreja com alegria com renovo fazendo com que as lições que podem ser aprendidas nesse tempo sejam acolhidas de bom grado senhor porque o senhor Deus está atuando o senhor Deus está agindo e há sempre um propósito maravilhoso em tudo quanto o senhor Deus está realizando ó Deus em o nome do senhor Jesus receba nossa gratidão por tão graciosa bondade ação e companheirismo e auxílio que nos é concedido e é o de levar o nosso fardo nós te adoramos por isso senhor porque porque dentre os muitos fardos que surgem e que são colocados sobre os nossos ombros na nossa caminhada o fardo pesado da culpa do pecado que nos assolava foi levado definitivamente lá na cruz do calvário nós te louvamos por isso porque o senhor Deus enviou o seu filho bendito nosso salvador para sim nos agraciar com essa dádiva maravilhosa Deus bendito abençoe o nosso país Deus bendito abençoe a nossa cidade Deus bendito abençoe as nossas autoridades Deus bendito abençoe as nações que sofrem por conta dessa pandemia senhor Deus bendito faz com que esse momento seja usado para tornar o nome do teu filho conhecido senhor e que então as pessoas rendam glórias ao senhor e se curvem diante dele digam agora mesmo nesse tempo que só o senhor Jesus deve ser adorado faz isso para o louvor do teu santo nome abençoe-nos ó Deus dê-nos uma semana de bênção vitoriosa ser conosco ser com a nossa casa ampara-nos ó Deus e auxilie-nos ó Deus em todas as coisas em o nome do senhor Jesus nós te pedimos abençoe as famílias da IPG2 visite cada lar visite cada pai cada mãe cada filho cada filha visite os nossos idosos senhor seja servido em sustentá-los tu que carregaste os ó Deus ainda no ventre materno e tem carregado na juventude carrega os ó Deus agora também na velhice como é promessa do senhor como é palavra do senhor para os nossos dias também nós te pedimos isso em o nome do nosso amado salvador Jesus Cristo amém eu quero convidar você para na quarta-feira acompanhar na sua casa o estudo bíblico da nossa confissão de fé de Westminster que vai tratar ou que vamos tratar da doutrina da providência Deus te abençoe grandemente dê uma boa semana em nome de Jesus amém amém